Bom dia, crianças! Vamos retomar os nossos estudos e concluir as nossas atividades da Unit 4 sobre Nice Clothes. Então, abra seus livros na página 47 e logo teremos uma atividade de áudio. Listen, look and check. Então, nós temos aí três garotos, three boys, e você vai ouvir qual desses, pelas suas vestimentas e características, é a pessoa do áudio. É o menino do áudio. Vamos lá? Pay attention. This is Johnny Cool. He has short brown hair and blue eyes. He is wearing black jeans, a black t-shirt and a yellow cap. E aí, deu para perceber? Vamos ouvir mais uma vez? This is Johnny Cool. This is Johnny Cool. Johnny Cool é o nome e o sobrenome do personagem. He has short brown hair and blue. She has short brown hair. Então, cabelos curtos e castanhos. Esse aqui é longo, esse aqui também. Aqui tem bem pouquinho, então pode ser esse. Eyes. Blue eyes. Todos têm blue eyes. Certo? Vamos ouvir. Agora, pelas vestimentas. Wearing black jeans, a black t-shirt and a yellow cap. Wow. He is wearing. Ele está vestindo. Black jeans. Eu tenho duas opções. Black t-shirt. Continua empatado. E o desempate foi? Yellow cap. Então, você vai marcar o terceiro boy. O terceiro boy. Right? Good. Vamos para a próxima activity. Read and draw. Então, nós temos uma imagem de um boy and a girl. E embaixo de cada imagem, você tem aí frases. E essas frases, você vai precisar ler e desenhar o que está sendo descrito. Então, vamos lá? No boy, diz assim. I'm wearing jeans and a blue t-shirt. Wearing. Eu estou vestindo. Então, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Então, já vou desenhar tudo de blue. Blue t-shirt. Veja. E jeans. And jeans. Então, as calças jeans aqui. Esse aqui é bom de desenho. Faça aí bem bonito. I'm also wearing red sneakers. Eu também. Also. Significa também. Estou vestindo. Ou estou calçando. Estou usando red sneakers. Então, eu vou pegar a minha cor red. E vou fazer o tênis. Que tem um cadarço. Certo? Que se chama sneaker. E tem que ser red. Porque assim a frase diz. E aí você termina de desenhar o complemento da pessoa. Ah, esse aqui seria uma mão, né? Tá estranha essa mão. Deixa eu pegar esse aqui. Pronto. Pronto. Agora vai. Vamos lá. Aqui a mão do bonequinho. Outro lado. E pronto. Formou o meu desenho. Certo, turminha? Vamos para a girl. A frase dela diz o seguinte. I'm wearing orange dress. Então, já pega o seu orange. Que é a cor laranja. E já faça aí um lindo vestido. Mas ele não quer. Deixa eu marcar aqui. Orange dress. Pode fazer uma manga aqui. Deixa eu apagar. Tá, tá? Pronto. Aqui. Oh, meu Deus. Pronto. Ó. Pronto. 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 Pronto, eu aposto que você já terminou o selo Ainda estou aqui, não é? Pronto Então eu vou escolher aqui o outro tom Pra fazer a pele dela Desenhar aqui a mãozinha Braço também, né? Pra não ficar incompleto My arms, my hands E aqui o detalhe Nos pés Você vai desenhar flip-flops Você lembra o que são flip-flops? E tem que ser da cor blue Então vamos desenhar o que são flip-flops Aquelas sandálias de dedo, não é? Vou desenhar bem aqui, bem bonitinho Tentar apagação Pronto, entendeu o que é flip-flops, né? Terminando de desenhar o pézinho dela Ai, a borracha não quer sair Vou desenhar aqui o pé E agora sim, vamos pegar o blue e desenhar o flip-flop Então basta fazer isso aqui Já tá certo Um Vzinho aqui no pé, né? Flip-flop Great! Está pronto E aí você pinta de orange aqui dentro Certo? Mesma coisa o blue jeans lá do rapaz E vamos aqui de outra atividade Nós temos aí uma pequena redação Uma pequena descrição E da mesma forma você vai escrever personalizando Então vamos ver como é que fica Read and write Hi, my name is Zoe Então ela se apresenta Meu nome é Zoe I'm 10 years old Eu tenho 10 anos de idade Então ela se apresentou com o nome Formou a idade Agora ela vai dizer o que ela consegue fazer São coisas Percebem que nós já estamos Trazendo das outras unidades E aí formando pequenos textos Nós já trabalhamos o can, não foi? Na unidade passada Então ela escreveu o que ela consegue fazer I can ride a bike But I can't play soccer E agora a informação da unidade for I'm wearing a red dress Ela está vestindo um vestido vermelho And white shoes E sapatos brancos Good? Veja, não foi difícil formar Fazer aí uma pequena redação Mais uma pequena descrição É um início Um pontapé inicial Para escrever grandes textos Ok? Now write about you Agora escreva sobre você Então vamos lá Hi, my name is... Aí você vai escrever seu nome I'm Escreve a sua idade E não vale número Você vai escrever com letrinhas Eu acho que vocês devem estar por volta aí De nine or ten E aí é pessoal Você vai escrever o que você consegue fazer But I can't E o que não consegue fazer E o que está vestindo no momento Certo? Ah, tia, eu não estou vestindo nada Que eu não sei falar inglês Então você vai escrever Escolhe uma peça de roupa Que aprendemos na unidade for E escreve aí na sua composition Write Escreve aí na sua atividade Tudo bem, turminha? Então, feito isso Nós vamos Realizar agora a atividade Do workbook Lembra? No final de cada lição Nós temos um workbook Você vai abrindo a página 111 E já vai treinando os nomes De algumas vestimentas Que aprendemos Vamos ver aqui na imagem Pronto Workbook 4 Então nós temos aí Essas imagens E embaixo delas Vamos completar Escrevendo os seus nomes Vamos lá? Number 1 What is it? O que é isso? Você vai escrever Socks E este aqui Address Teacher, por que no socks Não tem A E dress Apareceu esse A Bem, por que socks A palavra tem um S no plural Então indica Um S no final Sorry Então vai indicar Que ela está em dupla Está no plural Por isso não vou usar Uma meias Fica sem sentido, né? Vou utilizar a palavra Meias E aqui um vestido Da mesma forma Um sweater Um sweater Jeans Plural Jeans Então não tem A Nem E T-shirt A T-shirt Sneakers Plural Então não vai ter A Nem E Sneakers E o S no final Com certeza Good Continuando Look, read and label Yes Então vamos lá She's wearing nice shoes Qual das imagens A pessoa está calçando sapatos? Não é só sapatos Nice shoes Sapatos legais A imagem Number one Somente Aí você marca Certo? Letra B He's wearing shorts And flip flops Está vestindo bermudas E sandálias Qual é a imagem? Number four Marca o check aí They are wearing jeans Eles estão vestindo jeans A própria frase já me informa Que tem mais de uma pessoa They are Eles estão They are wearing jeans Quais são as figuras? Number two And number three Very good Letra D Letra D She's wearing a jacket And skirt Está vestindo uma jaqueta e saia Qual a figura? Number one E a última E a última They are wearing hats Eles De novo They are Eles estão usando chapéus Ou elas estão Quais são as figuras? As figuras? Isso mesmo turminha Number one And number three Good Good Então vamos para a próxima atividade Hey guys What's up? I'm Leo Look and answer Então agora você vai olhar e vai responder Então Is Leo wearing a yellow t-shirt? Leo está vestindo camisetas amarelas? Então a sua resposta vai ser no No He isn't Ok Is Leo wearing a black cap? E aí você olha Observa O cap Yes He is Sim, ele está Vou ver o meu yes aqui Is he wearing blue shorts? Ele está vestindo calças Bermudas azuis Yes He is Isso são Respostas curtas Ok pessoal? De sim ou não Yes, no question Is he wearing black and white socks? Ele está usando Meias pretas e brancas? No He isn't No He isn't Ok turminha Muito bem E Para finalizar Nós temos aí Look and describe What Ava is wearing Então Essa moça aqui Ava is wearing E você vai descrever Aqui Você pode escrever Começar por aqui A yellow Yellow T-shirt A red coat Utilize as cores Também Nas suas descrições Fica muito bom E você treina Seu vocabulário A red jacket Or coat Jacket Jeans What's it? Blue jeans And red boots And red boots Pronto Bem simples Não é um bicho de sete cabeças Você vai conseguir fazer Tudo bem, Turminha? Então Finalizamos a unit 4 Espero que vocês estudem Relembrem todas essas informações E nos encontraremos No dia da nossa avaliação Bye, bye